Levei um susto muito grande que jamais pensava isso dele. É um carro para trabalho, é um carro que está financiado, é um carro que eu ainda estou pagando e que sumiu. Agora eu estou aqui ao lado do delegado, o doutor Paulo Ludovico, da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Boa noite, delegado. Complicado, né? Aí eles tentaram ter todo esse cuidado com documentos e ainda assim caíram num golpe. E foi aquilo mesmo? Está sendo prejudicado quem alugou, quem alocou e quem depois vai tentar comprar esse carro? A intenção desse Clayton é essa? Boa noite, Mônica. Boa noite, Natália. Boa noite, telespectadores. Exatamente. Pessoas serão prejudicadas, no caso de todos esses cidadãos aí que mostraram, que alocaram os veículos e tiveram esse prejuízo. E também, posteriormente, as pessoas que vierem adquirir esses automóveis. Como o doutor Gustavo Rigo falou, o nosso titular, Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, já existem inquéritos em tramitação presididos pelo doutor Alexandre Neto e pelo doutor Davi Freire. Que estão a par da situação e nós esperamos que em pouco tempo nós consigamos prender esse cidadão. É claro que acreditamos também que haja o envolvimento de outras pessoas, mas isso aí nós vamos dar no decorrer dessa semana, com o avançar das investigações. O senhor falou que, por enquanto, é melhor não passar muitos detalhes, né? Mas que a polícia já está atrás dessas pistas. Exatamente. O mais importante é a gente deixar claro e deixar frisar bastante para o cidadão, tomar bastante cuidado para quem ele vai alocar um bem e, principalmente, de quem ele vai adquirir um bem. Duvide sempre, cheque os documentos, a documentação na hora dessa transferência. Sempre duvide. Não existe negócio da China. Como a gente está vendo aí, né? Mostrando esse caso de pessoas que alugaram o carro, o carro desapareceu. Quem vai fazer uma negociação para comprar? Desconfia, sobretudo, se o preço for muito abaixo do mercado. Exatamente. Inclusive, o Código Penal prevê que quem adquire produto de crime responde pelo crime de receptação e também existe o tipo de receptação culposa, que caso a pessoa já possa duvidar aquele valor e não tenha certeza que se trata de um bem subtraído, pode incluir, inserir nesse crime também. Ou seja, pode ficar no prejuízo porque vai comprar algo roubado e ainda ser punido. Exatamente. Ainda será punido. Então, como a gente tem que frisar para o cidadão, duvidou, entre em contato com a polícia, cheque os documentos, cheque principalmente a procedência da pessoa, as indicações, peça na hora de fechar determinados contratos de aluguel, avalistas ali, para a gente ter uma certeza de que esse documento será bastante firme. A gente viu, né, um caso do interior do estado, em Rio Verde, onde problema com carros de leilão, pagamento. Na hora de comprar um bem, jamais confiar naquele comprovante de depósito, né? Exatamente. A gente tem aí como prática, nós já investigamos, inclusive lá na delegacia, casos de pessoas que fazem transferências bancárias fraudulentas, depósitos bancários com envelopes vazios. Então, quando for fazer essa transferência, quando for entregar o bem para o cidadão que está adquirindo, é importante checar com o gerente e se, de fato, o dinheiro está na conta daquela pessoa que vendeu o bem. Acaba sendo um erro muito comum. Muito comum. Muito comum. Por isso, a gente sempre indica para o cidadão não transferir o veículo sem checar que o dinheiro realmente caiu na conta de quem está vendendo. Sempre peça a documentação, cheque se a documentação do veículo está no nome da pessoa que está fazendo essa venda. Então, nunca ande com a TPV, que é o documento para transferir o veículo como consigo. Sempre desconfie dessas pessoas que vendam, principalmente, veículos bem abaixo da tabela de mercado. Agora, alguma esperança para esse pessoal aí que alugou esses carros recuperarem esses veículos? Total esperança. A delegacia está trabalhando bastante com isso, como eu disse. O doutor Alexandre Neto e o doutor Davi Freire estão à frente das investigações. E nós esperamos aí que muito em breve, tanto esse cidadão que está se passando por Clayton, talvez seja o Clayton mesmo, ou outras pessoas que estão aplicando esse tipo de golpe, terão o destino que seria atrás das grades. Muito obrigada pelas informações, Natália. Obrigada, Mônica. Agradeço ao delegado. Você já agradeceu, né? Então, agradeço de novo. Obrigada, delegado, pela disposição de vir aqui no feriado. Gente, é isso, né? Cara de pau demais de quem vai ali numa loja, né? O negócio tudo certinho, aluga um carro, olha, eu preciso alugar, faz um precinho bacana para mim, eu vou trabalhar como motorista por aplicativo, eu estou começando agora. A empresa vai, abre uma exceção, faz um preço bacana para a pessoa, o que a pessoa faz? Vai lá e vende o veículo. Agora também, gente, muita coragem, né? De quem compra um carro sabendo que o preço está ali muito abaixo do preço de mercado. É lógico, se o preço está mais barato, tem que desconfiar mesmo, não tem para onde correr. Vamos falar então aqui de coisa boa. Esse cantinho aqui é o cantinho da coisa boa, né? Só tem notícia boa aqui, ó. Pode fechar aqui, que a gente vai falar que chegou a sua vez de mudar de vida com o Real Cap. Já são mais de 4.600 ganhadores e mais de 30 milhões de reais em prêmios entregues. E neste domingo tem 40 mil reais do primeiro ao quarto prêmio, 20 giros da sorte de mil reais cada. E no quinto prêmio, uma caminhonete Hilux, cabine dupla, está aqui, ó, desenhada aqui, que linda, hein? Só o Real Cap.